A leishmaniose é uma doença causada pelo protozoário parasita leishmania, que é transmitido pela picada do mosquito palha. Esse parasita ataca o sistema imunológico de cães e gatos. Aqui em Santa Maria, a zoonose tem vitimado vários cachorros nos últimos anos. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria, por exemplo, tem registrado a evolução de casos da enfermidade no município. O Hospital Universitário da UFSM é referência para vários municípios da região central no tratamento de doenças, entre estas a leishmaniose. O primeiro caso da doença em Santa Maria foi registrado no ano de 2009. Já em 2017, a doença teve um aumento considerável de casos. Somente aqui no Hospital Universitário, em 2020, foram registrados 20 casos. Já nesse ano de 2021 até o dia 21 de outubro, a instituição teve 32 casos da doença. Durante a pandemia, o Hospital Veterinário diminuiu o número de atendimentos de animais diariamente. Atualmente, o cenário começa a mudar e a instituição já realiza de 30 a 50 atendimentos por dia. Muitos desses casos têm como diagnóstico a leishmaniose, que aumentou em 400% nesse último período, segundo o chefe do Departamento de Patologia da UFSM, Rafael Figueira. Então, entre 2009 e 2014, nós só tivemos casos que vinham desses municípios, Uruguaiana, São Borja e Quaraí. A partir de 2015, nós começamos a ter casos dos municípios mais próximos, municípios vizinhos, como Santiago, por exemplo. Tivemos casos de Bagé também. E a partir de 2017, que foi o ano que pela primeira vez nós diagnosticamos um caso que nós chamamos de autóctone, ou seja, é próprio do local, próprio no caso do município de Santa Maria. O cão havia nascido aqui, nunca havia saído para nenhuma atividade e ele foi diagnosticado com leishmaniose. De 2017 para cá, então o número de casos cresceu muito e aí isso nos demonstra, baseado no fato que esses cães são 90% aqui do município, que o número de casos vem crescendo no próprio município. Então, hoje ela já é uma doença que ocorre e é transmitida dentro do município de Santa Maria. Eu diria que de 2017 para 2021 nós temos um aumento, pela minha última estatística, de 400%. Nós víamos aí uma média de oito casos, nove casos em 2017, nós pulamos o ano passado para 20 casos e esse ano a gente está aí no meio, meados de outubro, nós já estamos em 32 casos. Então, se a gente pensar nesse intervalo tão pequeno de tempo, 2009 nós tivemos um caso, 2010 nós tivemos um caso. Isso foi crescendo gradualmente, mas a partir de 2017, quando a doença se tornou, autóctone, o aumento foi exponencial e hoje nós temos aí ao redor de 400% de aumento. Imagino que esse ano a gente talvez vá fechar com por volta de 40 casos. Tendo um olhar mais amplo para esse surto, conforme a Vigilância Ambiental em Saúde do município, os casos de leishmaniose de 1º de janeiro até 22 de outubro desse ano também são expressivos. Os casos dos veterinários nem todos ainda foram verificados, então eles são tratados como casos suspeitos. Os exames que eles fazem é muito bom e geralmente coincide. Como é que nós fazemos? Nós já coletamos 242 animais neste ano, a partir de janeiro até agora. Nós visitamos 87 residências e nós temos pelos nossos, Matheus, nós vamos chegar a 24, 28 animais reagentes. A maioria desses animais estão sob tratamento. Lembrando que há possibilidade do tratamento, mas também ao mesmo tempo que esse tratamento não gera cura parasitária. Por isso você tem que adotar outras medidas, como a limpeza do terreno, os cuidados básicos. Existe um sistema também que você pode utilizar na residência que é um telamento das portas e janelas, mas é uma tela especial, não é a tela que hoje você encontra nas ferragens, porque ela tem 1 milímetro de diâmetro, porque o inseto tem de 1 a 3. Então nós temos vários casos, temos buscado fazer investigação, somos uma equipe pequena, contamos com parceria muitas vezes ou dos nossos residentes ou de colegas do meio ambiente ou da própria regional de saúde para executarmos essas ações. Para fazer uma operação de campo de coleta, no mínimo você precisa de 4 pessoas, porque, incrível que pareça, você tem muita questão administrativa, documentos, entende, que você tem que preencher, às vezes são dois para segurar um animal, porque o proprietário você, infelizmente, às vezes não tem a mesma confiança, e a tentativa é fazer uma coleta onde o animal não é submetido a maus tratos. Mas então, o que poderia ser feito para amenizar esse quadro preocupante? Uma possibilidade viável seria a colocação de coleiras repelente nos animais. Essas coleiras específicas não curam o cão da doença, mas repelem o vetor que é o mosquito palio. A Vigilância Ambiental em Saúde do município estuda essa possibilidade. Ainda o município vai, juntamente com a Regional Saúde, avaliar essa proposta de encolheramento em massa. Por que eu te digo isso? Porque nós fizemos um levantamento, agora com os dados novos do IBGE, de que se eu colocar o que foi descoberto num trabalho pelo Instituto Pasteur de São Paulo, a relação de um cão a cada quatro humanos e um felino, que não tem a ver com a questão da leishmaniose, mas para dar uma ideia de população, um felino a cada 16 pessoas, eu chegaria no universo de 87 mil. Em torno de 73 mil são caninos. Aí você tem que ver o tamanho da equipe para uma coleira que, em média, dura quatro meses. Então, outra coisa, e a fonte dos recursos e a capacidade de operação. Rafael também defende a utilização de coleiras repelente, como uma forma eficaz de prevenção, mas também atenta para a conscientização da população. As pessoas precisam ser conscientizadas que essa doença existe. As pessoas precisam ser conscientizadas que o manejo dos seus pátios é importante para que o mosquito não prolifere na matéria orgânica. As pessoas precisam entender que elas não podem acumular animais. Isso é extremamente importante. Por mais que as pessoas gostem de animais, elas não podem ter 10, 20, 30 animais. A coleira é considerada, por todos os maiores experts em leishmaniose no mundo todo, como a única solução que nós encontramos até hoje para manter um cão livre da possibilidade da infecção. Não existe outra possibilidade. Então, a coleira é o melhor, a coleira é o que nós devemos fomentar, desde que, obviamente, a pessoa tenha condições financeiras para comprar aquela coleira. A gente tem que lembrar que existem outros métodos, eles são interessantes. Eles vão desde a vacinação até os momentos do dia que a gente passeia com o cachorro, que também interfere. Mas todos esses métodos são um plus, que devem ser utilizados a partir do momento que eu, inicialmente, coloquei a coleira no meu cachorro. Então, precisamos que as pessoas entendam que elas têm que fazer um esforço para ter uma possibilidade de comprar essa coleira. Entendemos que, talvez, as pessoas mais pobres tenham que necessitar de ajuda do Estado para ter essa coleira, mas nós precisamos colocar a coleira nos cães para que eles se protejam e, dessa maneira, nos protejam. Em conjunto com o meio ambiente e também com os nossos colegas que trabalham no programa da Dengue, quando eles realizam uma ação direta nas residências, quando ele leva essas informações, ele também atinge, não apenas a questão do Aedes aegypti, o mosquito responsável pela transmissão da Dengue, mas também o caso do mosquito palha, o caso de aranhas, de baratas, de centopeias. Então, toda essa questão da limpeza e manutenção do terreno, Matheus, você tem esse ganho geral. Entende? Esses cuidados básicos, manter o animal no seu pátio, sobre cuidados, observação, bem alimentado, bem cuidado, isto é suficiente para dar uma garantia maior. E, sim, o dispositivo coleira, ele é fundamental. Então, a gente usa toda a estrutura já existente para ser um agente multiplicador das ações do combate ao vetor. Outra forma de controlar a doença é o monitoramento através de testagem. Carlos Flávio afirma que a realização de testes no município é contínua e explica como funciona o procedimento. Nós fazemos um teste, chamado teste rápido, aqui também. Ele vem da Fiocruz, do chamado Laboratório Biomanguinhos. Ele é um teste de triagem. Digamos, eu faço o teste aqui, ele me deu o reagente positivo. Eu pego esse material e encaminho para o Laboratório Central do Estado, que vai bater o martelo. Para te dar uma ideia, eu também conversei com o senhor. Nós tivemos, da casa dele, coletamos oito animais. Cinco animais foram suspeitos. Enviamos para Porto Alegre. Dos cinco, Matheus, quatro confirmaram a positividade. Um animal deu negativo. Esse animal que deu negativo, pelo teste de triagem, ele é negativo. Entende? Mas todos eles são extremamente cuidadosos. São pessoas, de fato, que têm essa preocupação em garantir o melhor possível. Os animais estão sendo sob tratamento, encolheramento, limpeza do terreno, oferecendo altos cuidados. Então, é isso. E nós continuamos permanente. Não tem como parar. Mas de que forma as pessoas podem perceber os primeiros sintomas da doença nos pets e procurar atendimento veterinário? Uma das apresentações mais frequentes, ela soma, ao mesmo tempo, o emagrecimento do animal. Tu nota que o animal vai perdendo peso. E, embora perder peso possa ser um sinal de várias doenças, uma das coisas que o tutor vai observar é que ele não para de comer. Às vezes, ele até aumenta o apetite. Então, o tutor pode estranhar isso. Meu cachorro come bem. Ele continua comendo. Por que ele está emagrecendo? Então, esse emagrecimento é um sinal importante. Se esse emagrecimento vier junto com problemas de pele, com lesões de pele, descamação excessiva, uma espécie de caspa excessiva, se vier junto com ulcerações na pele, feridas na pele que não cicatrizam, um crescimento mais do que normal das unhas, isso é muito indicativo. E isso deve fazer o tutor imediatamente procurar o veterinário para testar se o seu cão não está com leishmaniose. E existe tratamento para leishmaniose ou a única alternativa é a eutanase? Existe um tratamento. O tratamento é extremamente eficaz. A gente sabe que o tratamento não permite a gente dizer que o animal está curado. Então, a gente não usa essa palavra para leishmaniose, porque mesmo com o melhor tratamento que a gente possa dar ao paciente, esse animal ainda pode ser um pequeno, mas existente, risco para infecção de um mosquito e consequentemente de outro cão ou até mesmo de uma pessoa. Mas esse tratamento é extremamente eficaz. De qualquer forma, nós sempre vamos manter a coleira. Isso é um ponto importante. Ele vai ser tratado, mas vai manter a coleira. O tratamento é baseado numa medicação, que é a miltefosina, que vai ser usada por 28 dias junto à alimentação do animal. Então, é uma solução oral. O veterinário vai prescrever, o tutor vai comprar o frasco, o animal vai tomar xml de acordo com o seu peso, junto com a comida, uma vez por dia por 28 dias. E, basicamente, toda a sintomatologia vai sumir. E o animal vai ficar perfeito. Você até pode olhar para ele e dizer, ele está curado. Mas a gente sabe que existe uma pequena possibilidade dele ainda ter um micro-organismo. Então, por isso, a gente vai manter ele com a coleira. Esse é o tratamento eficaz e o tratamento liberado para que seja utilizado pelos veterinários. Mas por se tratar de uma zoonose, além de acometer cachorros e gatos, a leishmaniose também pode contaminar os seres humanos. Mas a doença não é transmitida do pet ao homem. O único vetor que transmite a doença é o mosquito palha. Para ter conhecimento sobre essas e outras informações importantes, é necessário que a população tenha mais conhecimento sobre os tipos da enfermidade que ocorrem no Brasil, para procurar atendimento médico com antecedência. São dois tipos. A gente tem a chamada leishmaniose tegumentar, que é pele, mucosas. Essa aí se apresenta como uma lesão, com feridas, e que no local onde foi picado pelo mosquito e essas lesões podem se espalhando. Também pode surgir em outros locais, que não no local onde foi o vetor. O segundo tipo é um pouco mais preocupante, porque é mais difícil também de diagnosticar, que é a leishmaniose visceral, quer dizer, que acontece nas vísceras. Na verdade, é uma doença sistêmica, ela acomete todo o corpo, todo o organismo da pessoa. Quando a pessoa adoece, e se não é diagnosticada e tratada com o tempo, e aí isso é muito variável, pode até levar à morte. Os sintomas são muito inespecíficos. Pode começar algo como febre, cansaço, dores musculares, assim. E uma série de sintomas que são muito inespecíficos, que podem ser confundidos com várias outras doenças. Então, a gente pensar nos sintomas é um pouco complicado. Mas, sempre que se tiver algum sintoma mais importante, e se persistir, tem que procurar o atendimento médico. Portanto, fica evidente, pela manifestação dos técnicos na área, que o controle dessa zoonose é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre poder público e sociedade. Para isso, os especialistas dão um último recado. É um espécime que, por muito tempo, ficou vinculado a regiões mais rurais. Ficou, por muito tempo, também na região do Nordeste. Nós tínhamos 75% dos casos naquela região. E, aos poucos, ele foi descendo, foi se adaptando às regiões, digamos, mais centrais também, mais edificadas. E ele usa, de fato, a matéria orgânica como substrato. Ele é um hematófago. As fêmeas precisam do sangue para poder alimentar-se, para poder ter a maturação do seu sistema reprodutivo. E para poder, também, gerar novos ovos, novos descendentes. E ele, assim, você precisa, então, de matéria orgânica, fezes de animais, restos de alimentos, folhas, frutos em decomposição. Você também, por exemplo, precisa de áreas mais sombreadas, que uma das coisas que nós pedimos, como vamos nos locais, além das ações que são feitas de coleta, é você orientar como tomar providências, como limpar, aumentar a insolação do terreno, não fazer compostagem a céu aberto, acreditando que simplesmente jogando esse material ao solo, estaria, de alguma forma, aguardando o processo natural de decomposição. Não. Isso também é fonte de atração do inseto, que está dispersado por toda a área urbana. Não podemos ser egoístas a ponto de achar que, porque nós temos uma casa grande, um pátio grande, nós podemos ter uma grande quantidade de animais ali. Temos que entender que devemos fazer nosso papel, temos que ter os animais domésticos dentro desse novo mundo que a gente vive, da interação com animais e tal, mas dentro de um limite. E esse limite, para cada um, vai ser um, mas que não deve ultrapassar grandes números para que a gente não tenha a transmissibilidade dessas doenças. Música 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 Música